Brasília, senadores avaliam que o veto do presidente Jair Bolsonaro, a lei Aldir Blanc, de fomento à cultura, deve ser derrubado. Reportagem de Marília Sena. O presidente Jair Bolsonaro vem sendo alvo de críticas de parlamentares após vetar integralmente a lei Aldir Blanc, que previa o repasse de 3 bilhões de reais por ano para o setor cultural. Na decisão, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o projeto é inconstitucional e contraria o interesse público. Bolsonaro já tinha vetado a lei Paulo Gustavo, que destinaria 3,9 bilhões para diminuir os impactos da pandemia de Covid-19 no setor cultural. O senador Randolfe Rodrigues acredita que o Congresso deve derrubar os dois vetos. Não gerou prejuízo para o Estado das leis, aliás, gerou dividendo, mobilizou a economia. E, sobretudo, o setor cultural foi o primeiro que sofreu os impactos da crise. E o último a sair ainda não saiu. Então, é de enorme falta de sensibilidade. O senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, entende que esses projetos ganharam destaque e relevância nacionalmente e também acredita que os vetos possam cair, embora ainda não haja data para análise das matérias. Eu imagino que, pela força que esses projetos ganharam no âmbito do Congresso Nacional, a boa aceitação junto aos parlamentares, pode sim haver uma tendência pela derrubada do veto, mas é algo também que não é uma decisão da presidência do Congresso e sim da maioria de senadores e deputados federais. Outros políticos usaram o Twitter para criticar a atitude do presidente Jair Bolsonaro. O ex-governador João Doria disse que vetar a Lei Aldir Blanc é negar a cultura brasileira. O senador Fabiano Contarato disse que Bolsonaro é inimigo declarado da cultura e que a atitude de Bolsonaro não foi surpresa. Contarato também chamou o presidente Jair Bolsonaro de viúvo da ditadura. O presidenciável Ciro Gomes afirmou que o veto de Bolsonaro é ato puro de gangsterismo típico dos que sacam a pistola quando ouvem a palavra cultura. A Lei Aldir Blanc estabelecia que o dinheiro deveria ser enviado por meio de uma única parcela a estados e municípios e seria usado para financiar projetos e editais na área da cultura. Amanda, ontem mesmo aqui no Jornal do Amante falava sobre essa possibilidade, claro, a prerrogativa do Congresso poder derrubar um veto mas essa decisão de novo causou polêmica. Causou, Tiago. Olha, só para você ter uma ideia, no Senado a lei Aldir Blanc, né, a prorrogação da lei que já foi usada durante a pandemia para socorrer ao setor cultural, que aliás foi um dos mais afetados pela pandemia da Covid-19, foi aprovada por unanimidade pelos senadores presentes. Não lembro se eram 74 ou 77 senadores na ocasião, na votação, mas foi aprovado por 74 ou 77 a zero, ou seja, ninguém foi contra, ninguém rejeitou. E aí foi lá o presidente Bolsonaro com uma canetada, vetou a lei Aldir Blanc, da mesma forma que havia vetado a lei Paulo Gustavo. Por quê? Porque é uma lei destinada ao setor cultural. E parece inconsistente, incoerente com o discurso do presidente, até com outras leis aprovadas para socorrer diversos setores, pequenas e microempresas ou empresas médias, grandes empresas, foram feitos projetos nesse sentido como o Pronamp, para socorrer os mais vulneráveis como o Auxílio Brasil, e por que não socorrer o setor cultural. E vai de encontro também a outra tese defendida pelo presidente Bolsonaro, que é o Mais Brasil, Menos Brasília, porque esses recursos seriam destinados aos estados e municípios para que eles pudessem escolher os projetos culturais que seriam agraciados, que seriam beneficiados com esse recurso. Por quê? Porque os municípios e os estados, obviamente, conhecem melhor a realidade das suas regiões. Mas o presidente Bolsonaro e a Secretaria de Cultura queria que Brasília mandasse que a Secretaria de Cultura escolhesse os projetos culturais que seriam beneficiados, obviamente, projetos culturais de apoiadores do presidente Bolsonaro. Por que o presidente Bolsonaro é inimigo da cultura? Por que o presidente Bolsonaro quer reescrever a história do Brasil? O setor cultural também não gosta do presidente Bolsonaro, porque a classe artística não gosta do presidente Bolsonaro e frequentemente faz críticas, porque usa justamente da sua prerrogativa de liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade artística, e isso vai contra o bolsonarismo. O bolsonarismo não gosta disso. Então, ele tem que justamente vetar esses recursos para o setor cultural. Eu espero que esses vetos sejam, de fato, que esses vetos sejam derrubados pelo Congresso Nacional. Nossa Maria, dessa forma o presidente vai ficando mal, entre aspas, com as pessoas envolvidas no setor cultural? É preciso incentivar, dar dinheiro para a cultura? Como decide o valor exato do repasse? Você acha que Pacheco derruba o veto? Adriana, é uma lenda essa história que a Amanda está dizendo de mal com o setor cultural. Não existe isso, não. Alguns que estavam acostumados a mamar nas tetas públicas é que estão irritados, irritadinhos com a nova gestão do Brasil. Esta é a realidade. Existem muitos artistas, cantores, atores que gostam do governo e gostam da maneira como o presidente Jair Bolsonaro está levando o país. Veja bem, o Congresso Nacional, nos últimos dias, tem armado uma bomba fiscal. Quando se diz bomba fiscal, é gastos elevados na tentativa de parecerem bonzinhos e ganharem votos para a reeleição. O deputado e o senador só pensam naquilo, na reeleição, e que o país se dane. Veja bem, isso não é qualquer coisa. Três bilhões de reais. O Congresso está entrando na área do executivo, ou seja, executar o orçamento da União. Agora, há pouco falamos com o senador Girão, que reclamava do Supremo agindo aqui na Praça dos Três Poderes de uma forma hipertrofiada, invadindo poderes. E a gente vê aí o Congresso Nacional com orçamento de 30 bilhões de reais. Por que eles não colocam emendas parlamentares para o setor cultural? Por que eles não colocam esses 30 bilhões de reais na área cultural? Por que eles não querem, querem avançar sobre o orçamento? O presidente Jair Bolsonaro, Amanda, tem uma maneira diferente de gerir o país. Primeiro, esses 30 bilhões de reais precisam ser explicados no orçamento. Não existe dinheiro sem fundo nos cofres públicos. E o presidente pode incorrer em crime de responsabilidade se gastar sem cobertura orçamentária. É simples assim. E o presidente não vai ao Congresso, não toma lá, dá cá, negociando ali, votação, deixa votar. O Congresso, como você disse, tem a competência de votar. E a competência de vetar é do presidente Jair Bolsonaro. Ele não prometeu sanção. Então, o que eu sugiro é que o Congresso desvie parte desses 30 bilhões de reais para o setor cultural. Não, mas 30 bilhões que os parlamentares têm emendas. Isso é muito dinheiro. Que eles façam emendas para o setor cultural, que eu considero de extrema importância. Só que a cultura atualmente está sendo considerada as grandes produções. Não se pode jogar dinheiro em público em grandes produções, e sim nos pequenos, os que estão crescendo. A cultura hoje é uma indústria. A indústria cultural. São grandes shows de milhões de reais. Isso é da iniciativa privada, não é do governo. O Zé, mas não são esses shows que seriam beneficiados com os 3 bilhões do pacote da lei Aldir Blanc, que é mais com os bilhões da lei Paulo Gustavo, não. São justamente os pequenos projetos culturais. O pequeno teatro, a livraria, música, todo esse setor que foi afetado pela pandemia da Covid-19. São milhares e milhares de profissionais de empregos diretos e indiretos gerados pelo setor cultural, que traz divisas para o Brasil. Gera renda, gera emprego. É um setor importantíssimo em qualquer sociedade que se diz civilizada. E é contra esse setor que o presidente Bolsonaro está erguendo armas. Quando você fala dos 30 bilhões de orçamento, 16 bilhões e meio de orçamento secreto, é a moeda de troca do governo. É a moeda com que o governo, de alguma forma, compra apoio parlamentar. E é um apoio parlamentar. E quem decide para onde vão esses bilhões de reais é um dos principais apoiadores do governo Bolsonaro, que é o presidente da Câmara, Arthur Lira. E são os apoiadores do governo Bolsonaro que são os principais beneficiados com esses recursos. Isso é fato. Está aí para o mundo ver. Amanda, você sabe, Amanda, muito bem que esse orçamento, não é dominado pelo governo e ele foi colocado no Congresso exatamente porque o presidente não aceitou negociar. Não aceitou ir na bolsa de valores de voto do Salão Verde e do Salão Azul. Porque o presidente era fraco e porque ele precisava montar uma base parlamentar. E esse dinheiro, esse dinheiro aí dos 3 milhões, vai sim para as grandes produções, porque ele financia as produtoras independentes, ou seja, a terceirização de setores dos grandes shows. Os grandes shows, como você disse, um setor importantíssimo. Não é verdade, Zé. É importante, mas eles... Não é verdade. A lei Aldir Blanc, a primeira etapa... A indústria do entretenimento é fortíssima no mundo inteiro, em todos os países. Só que essa indústria, como Hollywood e outros, tem que se bancar. Eu defendo, mas tem que ir para o mercado. São pessoas bilionárias. Elas não podem continuar mamando nas tentas públicas. Ele não é só formado por grandes produtoras e por mega shows e mega entretenimento, não. A lei Aldir Blanc, a primeira aprovada durante a pandemia, durante o momento mais cruel e mais duro da pandemia, ela não serviu para sustentar nenhum grande show nem entretenimento, até porque esses não aconteciam. Ela serviu justamente para sustentar aqueles pequenos produtores culturais, os circos, a cultura de bairro, a cultura regional, que não tinha dinheiro para sobreviver. Então, esses recursos da lei Aldir Blanc, da primeira aprovada e usada durante a pandemia, foi usada para sobrevivência do setor cultural. Dos pequenos produtores culturais que não conseguiam mais sobreviver, porque não conseguiam mais fazer pequenos espetáculos. Esses que você chama de pequenos, eles são terceirizados e acabam levando dinheiro para as grandes produções. A primeira foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro e muito bem-vindo.